A Sistemaque, filtros para bebedouros, ah, e agora com uma novidade, fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. Segundo o décimo relatório da safra de milho em Mato Grosso, realizado pelo IMEA, as estimativas diárias produtivas para a safra 2021-2022 se mantiveram inalteradas em relação ao último relatório, tendo em vista as poucas alterações reportadas quanto ao panorama das lavouras no estado. Deste modo, a área se manteve estimada em 6,39 milhões de hectares, valor de 9,43% superior ao observado na safra passada. Até o dia 1º de julho, cerca de 55,50% das áreas de milho em Mato Grosso foram colhidas e diante dos rendimentos reportados pelos informantes, o Instituto manteve a previsão de produtividade do cereal em 102,10 sacas por hectare, na média do estado, um número que ainda não atingiu o seu objetivo. Nesta segunda-feira, o milho disponível teve queda significativa no Mato Grosso de 2,46%, chegando a 58,69% a saca. Já o produto para exportação teve um leve aumento de 0,30%, deixando o grão R$ 59,92 a saca. Nada parecido com a expectativa do IMEA. Já no município de Querência, o milho disponível teve um tímido aumento de 0,45%, começando a segunda-feira com o valor de R$ 55,60 a saca. E o grão para exportação também teve um pequeno aumento de 0,30% e foi para R$ 61,04 a saca. O IMEA deve reavaliar os dados da safra e, por fim, sem alterações nos números, a expectativa quanto à produção permaneceu em 39,16 milhões de hectares, cerca de 20,24% a mais que a temporada passada.